Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Respirando Letras. E hoje eu vou fazer o segundo vídeo da série que eu fiz, que eu comecei, pra pessoas que não gostam de ler, ou acham que não gostam de ler, ou dizem que não gostam de ler. Certo. Lembrando que, se você gosta dos meus vídeos, quer me ajudar na divulgação, por favor, já deixa um like no vídeo, comenta, compartilha com seus amigos que não gostam de ler, que acham que ler é chato, pra me ajudar na divulgação. E, vamos lá então! Eu vou começar hoje dando dicas sobre livros de suspense policial, ação, investigação e mistério, sobrenatural, coisa assim. Então vamos lá! Primeiro que eu peguei é sobre ação. E claro que tem muitos outros, mas eu me lembro muito bem desse autor, quando eu penso num livro rápido e de ação, e que me deixa na ponta da cadeira, lendo o livro pra saber o que vai acontecer no final, que é Dan Brown. E eu peguei esse aqui, Fortaleza Digital, porque é um dos que eu mais gostei dele, e porque a maioria dos outros já tem filme. Então, pra não darem a desculpa de pra que eu posso ler, pra que eu leio o livro, se eu posso ler o filme, é esse aqui. Então tá, Fortaleza Digital vai tratar sobre criptografia e códigos enigmáticos. E aqui vai contar a história da Agência de Segurança Nacional Americana. E o supercomputador dessa agência, que tecnicamente ele quebra qualquer código que sai na internet, se deparou com um código que não pode ser quebrado. Então isso tá ameaçando toda a segurança americana, e eles têm que desvendar esse código e conseguir quebrar isso aqui, pra não dar muita merda depois. Se você nunca leu Dan Brown, a escrita dele é muito rápida, muito mesmo. Os capítulos têm em torno de uma página, meia página às vezes. É realmente muito rápido. Todos os detalhezinhos são cruciais. É uma leitura que não enrola, sabe? Não dá muita descrição. Então, tu lê muito rápido. E tenho certeza que vocês vão gostar. É muito, muito bom. Todos os outros deles são bons, na verdade. Mas esse aqui é um dos melhores, na minha opinião. Beleza. Pra suspense policial, investigação, eu peguei James Patterson. Esse aqui é um autor que eu li três livros dele só. Todos eles são curtos, até são bem fininhos. São também muito rápidos, uma leitura muito rápida. Pra mim, suspense policial e investigação policial, os livros com essa temática são sempre muito bons. Eu amo ler. Eu poderia fazer vídeos e mais vídeos só sobre livros policiais, porque é o que eu mais leio, eu acho. Mas James Patterson, esse livro aqui foi o primeiro que eu li dele. E me chamou a atenção pela premissa em que casais por toda a Europa, por cidades famosas de toda a Europa, são encontrados com as gargantas cortadas. e a única ligação que esses assassinatos têm são que os jornais locais recebem cartões postais alguns dias antes dos corpos serem encontrados. Recomendo muito James Patterson, tem os outros livros muito bons dele também. Aí, vamos lá pra suspense. É, suspense, pode ser. Eu peguei O Vilarejo, do Rafael Montes. É um livro que, gente, não tem desculpa. Ele é muito fino, muito, muito fino, e tem um monte de ilustração ainda por cima. Esse livro aqui é de suspense, e, assim, sobrenatural não digo, mas é de suspense. É um livro meio tenso, na verdade. E é um livro de contos, e que os contos têm uma interligação, cada um porque vão contar a história, e, enfim, acontecimentos pontuais dos moradores desse vilarejo, que é meio isolado por causa da difícil localização dele. E todos os contos também têm a ver com os sete pecados capitais, de alguma maneira. E esses contos têm uma... Ah, não vou falar. Enfim, o final disso aqui é maravilhoso. Vocês vão ficar chocados, eu tenho certeza, com o final disso aqui. É muito bom. E as ilustrações são meio aterrorizantes, assim, meio tensas. Deixa eu achar uma aqui, ó. Aqui, apaga, isso aqui. As ilustrações desse livro são, tipo, bem esquisitas. E toda a motivação desse livro é bem estranha, mas muito boa. Rafael Montes tem um dom que, gente, sério, eu nunca vi. Alguém escreve igual as cara. Ele é maravilhoso. E o último, eu selecionei. É um suspense também, junto com investigação. É um livro meio estranho. Esse livro, A Colônia, vai contar a história. Na verdade, vai trazer acontecimentos bizarros por todo o mundo, por todo o planeta. Uns abalos sísmicos estranhos na Índia. Uma bomba atômica que acidentalmente caiu na China. Um acidente de avião investigado que tem alguma coisa muito estranha nos Estados Unidos. E um ataque bem esquisito numa floresta do Peru. E todos esses acontecimentos bizarros têm uma ligação. Um laboratório de Washington recebe um pacote meio estranho. Eu não sei explicar o que eu senti lendo esse livro, fora que me deu muito arrepio. Muito, muito, muito arrepio mesmo. E, assim, não posso falar muito mais sobre isso. Pela capa já dá pra ver, né? Que tem algo a ver com aranhas. Mas, é bem creepy. E o final disso aqui, eu fiquei um pouco apavorada. mas eu acho que vale muito a pena porque eu realmente não esperava. Nossa, eu poderia ficar falando muito sobre essas temáticas desses livros, mas, né, não vou me estender. Então, de novo, se você chegou nesse vídeo porque alguém te indicou e você acha que não gosta de ler, repito que você ainda não achou o livro certo, é só isso. Então, com esses vídeos, o meu intuito é apresentar alguns livros de temáticas diferentes e gêneros diferentes pra que, quem sabe, você pegue um deles e se apaixone pela leitura e, a partir daí, comece a gostar de ler e se interesse mais por procurar outros livros que você goste. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijão! E aí